Fala, galera. Vamos aí a nossa aula 12 de gramática. Finalmente chegamos em verbo. Peraí, deixa eu acertar aqui. Eu sempre esqueço que aqui... Nossa aulinha de verbo. Hoje a gente vai falar sobre a definição e a estrutura dele e depois a gente vai trabalhando os tempos verbais, modos, tá? Vamos trabalhando um por um. Então aqui, definição. Então, o que é um verbo? Muitos definem como uma palavra que indica ação. É a palavra corrida que indica uma ação. Para verificar se se trata de um verbo, basta tentar... Basta tentar conjugá-la em um tempo verbal, como o presente do indicativo. Porque não existem inflexões. Eu corrido, tu corrida, ele corrida. A palavra corrida não é um verbo. Por dar nome a uma ação, é classificada como um substantivo e é uma palavra que deriva do verbo correr. Podemos, então, perceber que aquilo que faz a palavra ser um verbo é a possibilidade de ser conjugada, ser flexionada em diferentes pessoas, em diferentes tempos e modos. Por exemplo, correr indica que se trata da primeira pessoa do singular, de uma ação no presente do indicativo. Já a forma correr sem indica a terceira pessoa do plural. Uma definição mais adequada para o verbo seria, portanto, palavra que se flexiona em número, pessoa, voz, tempo e modo. Então, o verbo, ele é flexionado de diversas formas. Porém, nem todos os verbos serão flexionados da mesma forma. Tem verbos regulares e tem verbos irregulares. E aí, cada um vai se flexionar até onde conseguir. Tem verbos que não se flexionam em todos os tempos verbais, que são os irregulares. Tem verbos que se flexionam e assim vai. A estrutura. O verbo é formado por três partes. Radical, vogal, temática e desinências. Essa parte aqui a gente já tinha estudado. Lá na formação das palavras. Estrutura das palavras e formação das palavras. Então, aqui radical, também é chamado de raiz. É a parte do verbo que não se modifica. É certo em alguns verbos irregulares. Nele está o significado essencial do verbo. Por exemplo, a raiz estude transmite-nos o significado da palavra estudar. Então, a raiz é associada às desinências. Indica diferentes tempos, modos e pessoas. Estudou, estudaremos e estudassem. Então, o meu radical é a minha parte fixa, né? A minha raiz, onde ele não se move. E dali eu consigo transformar em diferentes verbos. Consigo transformar em diferentes verbos de acordo com a minha desinência. De acordo com a minha vogal temática. E assim vai, tá? Então, ele se flexiona. A partir do radical, o verbo vai se flexionar. Vogal temática. Tem uns cachorrinhos latindo no vizinho. Espero que não saia no vídeo. Vogal temática. A vogal temática, ela se junta ao meu radical, tá? A minha raiz. Então, ó. Ela se junta à minha raiz, ao meu radical. E dali ela coloca a desinência também. Tá? Então, a vogal temática, ela está entre o radical e entre a desinência. Ela faz essa ligação. A vogal temática que compõe o verbo pode ser A, E, I. Ela faz a ligação do radical com as desinências. Vejamos o exemplo. O verbo vender. Raiz, vende. Vogal temática, E. Desinência do infinitivo, R. Então, a minha vogal temática é o E. Conforme flexionarmos, conforme flexionarmos o verbo, ligamos a desinência ao E como venderiam. Então, a partir da minha vogal temática, as minhas desinências vão mudar. Então, ali eu vou flexionando. Eu posso ter várias desinências. Como aqui. Aqui eu tenho desinência do futuro do pretérito e desinência do terceiro episódio plural. Então, a partir da minha vogal temática, eu vou colocando minhas desinências para flexionar meu verbo. O conjunto formado pela raiz e pela vogal temática é denominado tema. No verbo vender, por exemplo, o tema é vende. Então, daqui eu vou flexionando. Desinência. A desinência é a parte da palavra que serve para indicar suas flexões, como variações de gênero e número, nos nomes e de pessoa. Número, modo e tempo nos verbos. Então, minhas desinências é onde eu consigo flexionar os verbos. As desinências verbais são acrescentadas à raiz do verbo, indicando pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa. Primeira, eu. Segunda, tu. E terceira, ele. Número, singular ou plural. Modo, indicativo, subjetivo e imperativo. Então, o indicativo é a certeza, o subjuntivo é a dúvida e o imperativo é a ordem ou pedido. Tempo, presente, pretérito, que é o passado e futuro. Então, dentro do pretérito, eu tenho o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. O pretérito perfeito, que eu fiz e encerrei, tá? E pretérito imperfeito, que eu fazia com recorrência, tá? E o futuro? Eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é algo que eu vou fazer, tá? É uma certeza, eu vou fazer. E o futuro do pretérito é eu iria fazer, tá? E a voz, ativa, passiva, reflexiva. Ativa, sou eu que faço. Passiva, eu sofro. E a reflexiva, eu faço e sofro, tá? Eu sou os dois. Então, Então, aqui tem um resuminho, né? De tudo que foi falado ali. E no segundo vídeo, a gente vai falar sobre a flexão, tá? Número, pessoa. Ah, não. Eu acho que aqui... Isso aqui é do outro. Então, no segundo vídeo, eu vou especificar um pouco mais, tá? Essa partezinha aqui. Eu acho que aqui é o primeiro vídeo, eu vou fazer 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 o primeiro vídeo, eu vou